Olá amigos do Faro Frame, esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima, aproveitem! E o Robert Pattinson que faz o reverendo, o reverendo, o padre, sei lá o que ele é, que é o vampiro e vai ser o... É o vampiro da saga Crepúsculo e ele vai ser o Batman de 2021. Então, quando eu vi ele na primeira vez, eu falei, ai não, colocaram ele aí, né? Vai descer os dentinhos aí, mas ele fez muito bem, né? Ele foi bem. E foi que inclusive a questão, acho que a gente pode já citar a questão do sotaque, ele desenvolveu o sotaque por ele mesmo, né? Ele não teve aquelas aulas, né? Com o Dialer Coach. Exato, ele acabou pedindo, ele quis desenvolver por ele mesmo e aí ele nem mandou também, porque normalmente quando você está desenvolvendo isso, você manda para o diretor, manda para a produção para verem se está bom, né? E ele quis fazer uma surpresa. Ainda bem que o diretor gostou, né? Eu imagino eu chegar lá e o cara fala, nossa, o sotaque está ridículo, né? Eleusões! Blaspheme in the Lord, in your mind and in your heart. Find me for me, baby. Action!